MÚSICA O destino está fora de mim, eu aceito, sou eu despida de medos e culpas, confesso. Hoje eu vou fingir que não vou voltar, despeço-me do que mais quero, só para não te ouvir dizer, que as coisas vão mudar amanhã. MÚSICA Futuro, consigo deslindar o meu gosto, sem esforço, balança o que amanhã me dá, e eu não contesto, amanhã pensar nisso sim, que não dá o meu jeito, fazer de mim protérito, mais que perfeita. Hoje eu vou fingir...